RBS TV Sua vida na TV O acesso ao mundo ficou ainda melhor RBS, implique no seu mundo Garota Verão Oferecimento Lojas Colombo O lado bom do verão E mortadelas especiais Excelsior Prove esta delícia Boa tarde, boa tarde Para você que está aí em casa Em todo o Rio Grande do Sul Ligado na final do Garota Verão Boa tarde para as torcidas Que estão aqui em Capão da Canoa Com seu colorido e sua vibração Torcendo por sua candidata Começa nesse momento A última etapa do Garota Verão 2004 E você que está aí em casa Vai acompanhar tudo pela RBS TV Chegamos a grande final do concurso Que reúne as 80 candidatas finalistas Que superaram todas as etapas do concurso Antes de chegarem aqui Hoje é o grande dia Para essas finalistas Que representam o melhor da beleza Das Garotas Gaúchas Neste verão Chegamos agora A grande final do Garota Verão 2004 Foram 4 meses de concurso 360 cidades e praias Escolheram sua Garota Verão Mais de 5 mil candidatas Por todo o estado E hoje é o grande dia Estamos aqui para conhecer a garota Que vai vencer essa verdadeira maratona de beleza Daqui a pouco As 80 representantes dos municípios e praias do estado Vão entrar na passarela com um só objetivo Conquistar os jurados Conquistar as torcidas E também conquistar você Que está aí em casa Ligado nessa grande festa Tarde de chuva em Capão da Canoa Tarde sem sol Mas com certeza com muito brilho das candidatas E as torcidas presentes Paulo Borges As torcidas hoje são muito importantes Elas tem o poder de escolher duas candidatas da BES Que vão para a finalíssima Sete candidatas para a escolhida Pelos jurados E uma pelo clique RBS A Garota Verão 2004 vai receber Está no quê de prêmio? Aquele carrão lá Fox Vermelho Lindão Zero quilômetro Da Metrovel Que está encharcado nesse momento Mas a culpa não é minha Porque eu avisei na previsão do tempo Milene Pois é Chegou a hora As 80 candidatas Que participaram das etapas municipais E regionais do concurso Que estão na grande final Do Garota Verão 2004 São Pedro não foi muito nosso amigo não Mas nada disso Vai tirar a beleza dessas meninas Que merecem E vão arrasar na passarela Quem está com jurados É a Regina Lima Pois é Milene Jurados um pouco molhados Mas estão reunidos novamente agora Para dar a última nota Mas eles estão avaliando as 80 candidatas Desde a quinta-feira Quando começou a final do Garota Verão 2004 E essas meninas também Façam por uma trajetória incrível E a primeira nota foi dada na quinta-feira Quando elas chegaram aqui Em Capão da Canoa Vamos ver então Como foi I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me O show de beleza só está começando Depois dos comerciais Voltaremos com o desfile em dubla das candidatas Já já retornamos ao vivo de Capão da Canoa Próximo sábado Estreia Histórias Extraordinárias Nem a psicanálise Nem a ciência Conseguem dar uma explicação do gentil E no primeiro episódio Estava fora da nave O gaúcho que afirmou ter estado em outro planeta A vida de Arthur Belletti nunca mais teria a mesma A viagem ao planeta Akkart Realmente aconteceu Próximo sábado, meio dia e vinte Na estreia de Histórias Extraordinárias O que ele diria Existe Oferecimento Supervisor Os tempos eram difíceis para nós Um dia, essa velha senhora pediu quatro pães Mas só tinha dinheiro para três Então minha mãe me pediu Para fazer algo mais por esta família Só depois entendi Que aquela era uma família necessitada Generosidade Passe adiante Uma mensagem da fundação para uma vida melhor Um oferecimento hot O gosto acentuado e picante da calabresa O sabor encorpado e subúlento do bacon Ah, a combinação sofisticada da cebolinha E do tomate seco Nossa E para completar A suavidade e a leveza do peru Nova linha de mortadelas especiais Excelsior Delícias de dar água na boca Excelsior Alimentos Qualidade desde mil oitocentos e noventa e três No TV Mais Show Uma entrevista com Marcelo Dourado O gaúcho do Big Brother O financiamento público para campanhas eleitorais em debate Estatuto do Desarmamento Uma nova arma nas mãos da polícia contra a criminalidade A história da ginasta Daiane dos Santos Terror O medo chega à Europa Tudo está em Zero Hora Dominical Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser Alcione 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 do Evo A imprudência ainda é a maior causa de acidentes nas estradas Dirija com cuidado Educação no trânsito O melhor caminho para todos Segurança A gente vê por aqui A gente se vê no próximo verão Que chuva que nada Nós voltamos ao vivo Da praia de Carpão da Carro Para essa que é a grande final Do Garota Verão 2004 Eu estou aqui pertinho de gente muito importante Nós vamos conhecer agora As oito personalidades Que compõem o júri O diretor da Metrovel Que entregará um Fox zero quilômetro Para a vencedora Roberto Santos Dias Diretor da Excelsior Alimentos Patrocinador do Garota Verão 2004 João Fernando Balhar Representando as lojas Colombo Patrocinador do Garota Verão 2004 Estela Mares Arenhar Ela todos os dias Está nas páginas de Zero Hora Com sua coluna RSVib Fernanda Zafari Representando a RBS TV O anônimos gourmet José Antônio Pinheiro Machado Ele é o nosso anfitrião O prefeito de Carpão da Canoa Oscar Birlen Ela vai representar o nosso estado No concurso Miss Brasil 2004 A Miss Rio Grande do Sul Fabiane Nicotti E encerrando O secretário de Turismo Do Rio Grande do Sul Sempre incentivando Os maiores eventos do estado Luiz Augusto Lara Pois é Esse júri Deu na manhã de ontem Sexta-feira A segunda nota Para as candidatas E elas Arrasaram Mostraram beleza E elegância Na passagem As torcidas muito animadas por aqui Está valendo de tudo Para ganhar Isso aí Charangas Muitos balões Peixes Corada Olha que bonito que está E claro O gogó Quem gritar mais Também pode levar E não esqueçam que as torcidas Tem um papel fundamental Na final do Garota Verão Elas elegem Duas candidatas Milene É E as meninas As primeiras 40 candidatas Já estão prontas Para entrar na passarela E arrasar No desfile Em dupla Onde elas serão avaliadas Principalmente Pela desenvoltura Na passarela E pela beleza delas E olha que isso Elas têm de sobra Hein gente Agora é Tudo com vocês Vai do R Então vamos começar Com o desfile em duplas Aqui na grande final Do Garota Verão Em Capão da Canoa Vamos ao primeiro Grupo de candidatas Vamos escutar o recado Das candidatas Do número 1 Ao número 10 A Buda é conhecida Por ser a terra Do moranguinho Pela festa Do povo E também Pelas suas deliciosas Cucas e linguiças Culinária Típica alemã Venha nos visitar Alegrete A mais gaúcha Das cidades Do Rio Grande É conhecida mundialmente Através do canto Alegretense A pecuária e a agricultura São a base De sua economia Venha visitar Alegrete No dia 20 de setembro E aprecie O maior desfile De cavalarianos Do estado Que tal turismo Que tal turismo ecológico Ou rural Passando por belas dunas Lagoas e campos Arroio do Sal Com seus 27 km de praia Tem entre seus mais belos pontos turísticos As dunas do Balneário Atlântico E o Parque Municipal Supantri Venha para esse mar de emoções Arroio Grande Localiza na região sul do estado Destacam-se como pontos turísticos O Balneário da Lagoa Mirim A Barra do Arroio Grande As prunas do Bocanha E o Orto Florestal Convido a te conhecer A cidade de simpatia Tem como principal potencialidade O seu povo Solidário e hospitalês O Balneário da Rua e Teixeira Pertence ao município De Capão da Canoa Destaca-se por sua gastronomia De frutos do mar E café colonial Possui ainda como atração O maior parque aquático Do sul do país Augusto Pestana É um município pequeno Mas acolhedor E é conhecido regionalmente Pela Expoate Venha nos visitar Augusto Pestana E espera vocês De braços abertos Bajé também é chamada De rainha da fronteira É conhecida em todo o país Pela beleza de seus aras E criação de cavalos criolos Em dezembro Realiza a maior churrascada do mundo A festa internacional do churrasco Venha conhecer Bajé O Balneário Bom Verde Se localiza na Praia do Laranjal Junto a maior lagoa de água doce do mundo A Lagoa dos Passos Venha você também conferir Essa maravilha A Praia da Baja Está próxima ao porto do Rio Grande O segundo maior porto da América do Sul Nossa comunidade é formada por pescadores Que tiram da Lagoa dos Passos O sustento de suas famílias Canelário é a terra do Botucaraí Considerado um dos murros isolados mais altos do estado Com aproximadamente 600 metros Em relação ao nível do mar Seu porte majestoso Permite sua visualização de vários ângulos E a quilômetros de distância Anualmente milhares de pessoas Procuram o Botucaraí Na sexta-feira Santa Em busca da fonte de água Que para muitos é milagrosa Abençoada pelo lendário monge do Botucaraí Agora na passarela Candidata número 1 de Agudo E candidata número 2 de Alonso E candidata número 2 de Alonso O candidato número 4 de Arroio Grande Candidata número 3 de Arroio do Sal É Elisandra Tomaszewski 18 anos, manequim 38, 1 metro e 72 de altura A candidata número 4 de Arroio Grande É Manuela Ginarda Silva 18 anos, manequim 38, 1 metro e 75 de altura 18 anos, manequim 38, 1 metro e 75 de altura 19 anos, manequim 38, 1 metro e 75 de altura 18 anos, manequim 38, 1 metro e 75 de altura 20 anos, manequim 38, 2 metro e 75 de altura 18 anos, manequim 38, 2 metro e 80, 1 metro e 72 de Diaz Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E o Museu Municipal, que conta toda a história de Galvataí, possui meus parques e pratos. Venha visitar nossa cidade. Venha visitar Galvataí. Ijuí realiza anualmente a Expo Ijuí e Fenadí, evento considerado o maior da região em termos de cultura e negócio. Visite Ijuí. Na cidade dos negócios, o mundo das nações espera por você. Um dos pontos turísticos de imigrante é o cactário, que é um dos maiores da América Latina. São mais de mil espécies diferentes de cactos, comercializados em toda a região sul e centro-oeste do Brasil. A principal atração do cactário é um cactos com mais de 60 anos. Visite Ijuí, um município que se destaca pela sua agricultura ecológica. Um povo procura o modelo possível entre a solidariedade e a sustentabilidade de seus recursos naturais. Sou representante da cidade de Itaara, a cidade dos balneários, que tem como seu principal ponto turístico o Museu de Ufologia Vitor Mossad. Na passarela, candidata número 21 de Estrela e candidata número 22 de Farroupilha. Sistema do país de Ufologia Vitor Rossos. Na passarela, candidata número 22 de Farroupilha. Na passarela, candidata número 22 de Farroupilha. E aí o número 23 de Farroupilha é um cacto com mais de 60 anos. E aí o número 22 de Farroupilha. 3 de Floriano Peixoto, candidato número 24 de Getúlio Vargas. 3 de Floriano Peixoto 3 de Floriano Peixoto, candidato número 25 de Glorinha, candidato número 26 de Gravataí. Candidato número 25 de Glorinha é Lauren Cesar da Silva, 15 anos, manequim 38, 1 metro e 74 de altura. A candidata número 26 de Gravataí é Agnes Fischer Santa Helena, 17 anos, manequim 38, 1 metro e 73 de altura. 3 de Floriano Peixoto, candidato número 27 de Ijuí, candidato número 28 de Ijuí. 3 de Floriano Peixoto, candidato número 26 de Gravataí. 3 de Floriano Peixoto, candidato número 27 de Gravataí. 3 de Floriano Peixoto, candidato número 30 de Itaara. 3 de Floriano Peixoto, candidato número 29 de IP, André L. Zanotto, 17 anos, manequim 38, 1 metro e 78 de altura. A candidata número 30 de Itaara é Cristina Osório, 15 anos, manequim 36, também 1 metro e 78 de altura. Nós estamos acompanhando o desfile em dupla das candidatas. Elas deram um recado direto da sua cidade ou praia Vamos acompanhar agora as candidatas do número 31 ao número 40 Se inscreva no canal! 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 E aí, Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí, né? Se inscreva no canal! E aí, né? Se inscreva no canal! E aí, né? 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 E aí, né?